Índia desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar Índia sangue tupi tem o cheiro na flor vem que eu quero lhe dar todo meu grande amor quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-lhe adeus fica nos meus braços só mais um instante deixa os meus lábios se unirem aos seus Índia levarei saudade da felicidade que você me deu filha sua imagem sempre comigo vai dentro do meu coração seu flor do meu cor agora e se unirem aos seus e se unirem aos seus